Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá, com o Bateres, canal Oeste da Guerra No vídeo de hoje nós vamos dar uma clareada nesse assunto da transferência de submarinos IKL para a Argentina Eu vou ler primeiro a nota oficial da Marinha que chegou para mim agora há pouco e depois eu vou explicar como essa história começou e porque o canal esperou um pouco antes de se pronunciar Vamos ver a nota primeiro Bom, nota imprensa, 10 de junho de 2019 Em relação às matérias veiculadas sobre a possível sessão de submarinos IKL-209 a Marinha do Brasil esclarece que, como realizado no ano passado por ocasião de reparo no ARA Santa Cruz no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro a MRJ, vem analisando o assunto sempre com foco no pleno atendimento dos interesses do Brasil Adicionalmente, também informa que o item GOLF, G, né? Da declaração de entendimentos, abaixo transcrita retrata fielmente a assessoria da Marinha do Brasil ao Ministério da Defesa Aí vamos ler o item G Aprofundar a cooperação binacional na área de submarinos convencionais incluindo a possibilidade de reparo, manutenção e construção e o estudo das possibilidades de transferência de submarinos IKL da Marinha do Brasil à Armada Argentina Isto posto, vamos aos nossos comentários Bom, gente, eu queria dizer pra vocês como começou essa história Existe um jornalista argentino chamado Martim de Natalha, tá? Eu vou deixar o link dele aí E ele que veiculou a história Tudo que houve depois, tá? Foi feito com base na declaração do Martim de Natalha E o Martim, ele coloca esse item GOLF, né? Desse Memorando of Understanding Esse acordo de entendimento entre os dois países Eu já tinha citado na live de domingo Eu falei, deve ter o... Pra isso aí acontecer, precisa ter o Memorando of Understanding, né? E tudo que foi feito depois foi montado em cima disso Se esse Memorando era confidencial ou não... Não sei, desconheço, tá? Eu não achei ele nas redes Eu procurei, eu não consegui encontrar Acredito que talvez seja confidencial Agora, como o Martim teve acesso a ele Também não sei dizer Só acho que seria mais interessante O governo brasileiro ter se pronunciado antes Porque esclareceria a população Não ficaria esse desencontro aí Facilitaria o trabalho de quem Vê a coisa de uma forma mais profissional Como é o caso do pessoal da shortlist Canal Horte da Guerra e parceiros, tá? A gente só trabalha com base naquilo que realmente pode ser provado Então quando saiu agora, temos a nota oficial da Marinha Dá pra trabalhar aí em cima dela O que acontece é o seguinte O interesse da Argentina pelo submarino Realmente existe Eles já estiveram aqui, parece que fazendo uma visita aí Acho que foi no final do ano passado Se vai ser um, se vai ser dois, se vai ser quatro Se não vai ser nenhum, ninguém sabe Por que eu tô falando isso? Gente, existe uma diferença enorme Entre aquilo que o presidente da república Se manifesta, vai liberar, etc É aquilo que é factível Por que eu falo isso? Nós citamos vários casos aqui no Brasil Que ia ter uma base americana aqui Depois que o Brasil ia fazer parte da OTAN Agora a moeda comum da Argentina Uma coisa é você querer Outras coisas se transformarem em realidade Por que eu digo isso? Esses submarinos Eles têm uma série de tecnologias sensíveis Que eu não sei se existe acordo no Brasil Com o Brasil No sentido de não retransferi-las São os acordos de end-user E protocolos que o Brasil pode ter assinado Eu não sei em que ponto que tá isso Eu tô apenas levantando aí uma hipótese Eu não sei como é que isso vai ficar A Marinha sabe como é que isso funciona Os técnicos vão assessorar o comandante da Marinha Que por sua vez leva o caso ao ministro da Defesa Que vai assessorar o presidente da República Isso aqui não pode ser feito por isso, por aquilo E eu já falei aqui diversas vezes Nenhum país democrático que eu conheço Viola a cor de end-user Ninguém faz isso Por que? As consequências são muito pesadas O Brasil não faz isso O Brasil sempre joga dentro das regras aí E eu acredito que a gente não vai fazer isso Então, de que isso resulta? Qual é o resultado prático disso? Se houver alguns itens do submarino Vinculados a cláusulas de não transferência End-user, etc A Argentina não vai recebê-lo Quatro submarinos eu acho um pouco forte Eu acho um pouco forte Por que eu digo isso? Eles mal conseguiam manter ali os dois que tinham Então, eu acho que fica meio complicado Porque a manutenção dos submarinos é cara Eu vejo o pessoal falando aí Só no preço de aquisição Mas o preço de manutenção dessas embarcações Treinamento de pessoal Ressuprimentos, reparos O custo logístico disso aí Você manter peças aprovisionadas Peças de reposição Isso é caríssimo E tem um outro ponto Que ninguém está levando em consideração São as pressões britânicas A Inglaterra tem um problema com a Argentina Que está aí até hoje Chamada Ilhas Malvinas Então, eu não sei se a Inglaterra vai fazer pressão Em cima do Brasil Eles têm condições de fazer bastante pressão A Argentina sempre foi um parceiro importantíssimo Para o Brasil Eu não tenho a mínima dúvida disso, gente Uma vez um embaixador brasileiro Falou uma coisa que é uma grande verdade A Argentina é um dos únicos países Que é importante para o Brasil E para quem o Brasil importa Ou seja, os argentinos As duas economias são muito entrelaçadas A nossa relação com a Argentina É carnal Uma relação realmente de irmãos Então, eu acho que o Brasil vai fazer o que for possível Para ajudar a Argentina Mas ele também não pode se tornar um problema Não pode fazer com que isso se torne um problema internacional Então, qual é a sequência lógica? É aquilo que eu já falei aqui no canal diversas vezes, né pessoal? A presidência oficia o ministro da Defesa O ministro da Defesa pede para a Marinha se manifestar A Marinha chama os técnicos especialistas dela E vai dizer, ó Isso pode ser fornecido E ser assado Os custos de transferência são esses Caso Caso a Marinha vá transferir um submarino Ou dois, ou três, ou quatro O que quer que seja Como é que isso normalmente é feito? Monta-se um grupo de trabalho, né? Normalmente num caso desse Seria um contra-almirante Um vice-almirante Um almirante de duas ou três estrelas, né? E ele vai coordenar todas as atividades Afetam as transferências As transferências desses barcos Então, pra onde os barcos vão? Como é que vai ser a entrega? Como vão ser as inspeções? Como vai ser a habilitação do pessoal que vai receber isso? Porque o submarino não é assim não, gente Que você não chega e entrega Ela tá aí, é teu Se vira que o filho é teu Não é assim não, tá? É curso Tem que dar curso Com pessoas Tem que estar muito bem habilitados Nos procedimentos dessas máquinas aí Porque elas são extremamente complexas Eu considero particularmente O submarino muito mais complexo Que uma aeronave Eu entendo um pouco de avião Mas eu acho o submarino Muito mais complexo, tá? Tanto que eu não me aventuro A adaptar com não É uma área extremamente complexa Das atividades militares Então Caminhando pro nosso final O que eu quero dizer é o seguinte, né, gente? É, vem Vai rolar muita água Embaixo dessa ponte aí Embaixo desse casco Se vocês preferirem, né? Porque muitas análises vão sair ainda Não há nenhuma garantia De que isso vai se concretizar Que isso vai ver a luz do dia Como outros projetos Que eu já falei aqui, tá? Que o pessoal falou que ia acontecer E acabaram não se tornando verdade Então Eu encerro dizendo o seguinte Gente O Arte da Guerra O GBN O Velho General A gente trabalha Que é a shortlist A gente trabalha com uma base fática Uma base que pode ser provada Então enquanto não tem uma nota oficial Enquanto não tem um paper do governo A gente não sai falando a notícia aí, gente Porque foi todo mundo em cima Do Martin de Natal E se ele errar Todo mundo erraba Então eu preferi Aguardar A gente trabalha dessa forma Um pouco mais Pé atrás aqui Mas eu acho Que toda essa seriedade Todo esse comprometimento, né? Ele acaba se revertendo Em vantagem pra você O nosso assinante Que é a coisa mais importante Que a shortlist tem Bom, gente A dica de leitura de hoje É um livro que eu não canso de falar dele Que é o Código das Profundezas Que é a história, tá? Da força dos submarinos da Argentina Durante a Guerra das Malvinas O livro é de um brasileiro O jornalista Roberto Lopes Que é articulista do site Poder Naval do Galante E é excelente Eu acho que é um dos melhores livros Que já foi escrito Sobre o tema, tá? E é mais bacana ainda Porque a visão de um brasileiro Que foi correspondente Da Rede Globo Em Buenos Aires Durante a guerra Bom, pessoal Queria deixar dois recados Antes de encerrar aqui O primeiro deles é o seguinte O canal Arte da Guerra Quer saber Quem são os seus assinantes, tá? Quem são os nossos inscritos Então nós vamos fazer uma pesquisa Vai estar veiculando aqui no canal No Facebook No blog Velho General No GBN No meu blog também Na comunidade do canal, tá? Nos grupos de WhatsApp Pra gente saber o perfil de vocês O que vai pela cabeça de vocês Isso vai ser muito importante Na maneira como nós vamos orientar o canal Nos próximos meses Próximos anos, né? A gente vai direcionar o canal Exatamente Pra aquilo que vocês têm como relevante Têm como importante Lógico Resguardado sempre o básico do canal, né? A gente é independente e consciente A gente vai continuar proporcionando, tá? Uma boa consciência dos fatos militares pra vocês Nós queremos entender O que vai pela cabeça do nosso assinante Então preencham Lá você leva dois minutos Três minutos pra preencher isso E rapidinho Vocês vão estar ajudando O canal Arte da Guerra Com essa pesquisa Porque através da pesquisa A gente consegue traçar um perfil De como é o nosso assinante E se apresentar melhor Para eventuais patrocinadores E oferecer uma produção De maior qualidade pra vocês Então preenche lá Que vocês estão ajudando a gente Ó pessoal Quero dizer que nessa segunda Dia 10 de junho Eu estarei recebendo aqui Às 9 horas da noite O Roberto Caiafa O Caiafa vai estar falando aqui Sobre o MTC Arterra, tá? Sobre essa compra de Mitchell Aí ele vai estar Pegando fogo aí Cheio de novidades Antes de viajar pra França Ele quis vir tomar um café Aqui com o canal A gente vai receber Então é hoje Segunda-feira, tá? 9 horas da noite Vamos compartilhar Vamos comparecer aqui Que vai ser aquela Aquela explosão de energia E eu já falei pro Caiafa Ele prometeu que ele não vai sair Pra comprar pão Então é esse foi o vídeo de hoje Nós estamos voltando Daqui a pouco Sempre com responsabilidade E compromisso E fé no Brasil, pessoal Até mais A gente vai receber